Queria falar com você sobre o estudo da XP que mostra que toda a população adulta deve ser vacinada até setembro aqui no Brasil, né? A vacina a gente sabe que é um tema central para a volta de muitas atividades, retomada da economia. Eu queria saber como que você avalia essa possibilidade de vacinação em setembro e quais os impactos positivos disso ao longo do ano? Muito bom, Paula. Realmente esse acho que é um tema central quando a gente olha para as... Porque o mercado está monitorando tanto a nível global, principalmente, mas também aqui no Brasil. E sim, eu acho que olhando para as principais teses, expectativas em relação a como deve se dar esse processo, acreditamos que sim, a gente deve ter uma boa resposta até a segunda metade do segundo semestre aqui de 2021, em que a gente consiga ali números bastante consideráveis de pessoas imunizadas ao longo deste ano, tá? Essas são as expectativas. Se a gente, por exemplo, pegar os Estados Unidos, que hoje é um dos países que mais estão à frente nessas questões de vacinação, se a gente pegar o ritmo adotado por eles hoje, existe uma expectativa de que nos próximos dois ou três meses já 75% da população americana esteja vacinada. Então é algo super importante, super relevante e é o que tem feito, digamos, essa mudança na percepção de curto prazo dos investidores, sabendo como estão as campanhas por lá e que isso possa se traduzir em uma população que vai voltar ali para o novo normal. A gente já começa a ver ali as ações, alguns ativos, as commodities reagindo a essas expectativas. E, enfim, é um tema central, tá? Que o mercado vai continuar monitorando. Aqui no Brasil eu vejo que sim, claro, é super importante essa questão da vacinação, não somente pelas questões de saúde, né? A gente sabe que, infelizmente, a gente acaba vivendo uma dicotomia muito grande entre o que nós temos hoje em relação à questão da pandemia, o número de fatalidades, o número de internações. A gente já começa a ver alguma melhora em algumas regiões do país, mas a questão de vacinação, ela não é só importante para a questão de saúde, não é só importante sobre a questão de economia, mas também, Paulo, eu vejo que é um assunto importante sobre a questão fiscal brasileira. A gente sabe, a gente tem, o mercado vem debatendo, né? Vem questionando a questão do orçamento, né? Que é uma novela aí que já vem se estendendo por algumas semanas. Há uma expectativa, né? Que o prazo final seja na semana que vem, dia 22 de abril, que é o prazo que o presidente tem para fazer a sanção. E a questão da pandemia é algo super importante, porque quanto mais tempo nós ficarmos nessa situação bastante trágica, isso pode levar o investidor a uma interpretação de que lá na frente o governo vai precisar angariar novos recursos, vai precisar se reorganizar para atender a sua população. Então, é super importante aqui no Brasil que a gente consiga, né? Dar esse endereçamento. A gente sabe, né? A gente acompanha os números, sim, as campanhas de vacinação, elas estão evoluindo. E isso, ela se traduz no benefício não somente de saúde, não econômico, mas também sobre a questão fiscal no Brasil. E é um tema realmente, como você disse, é um tema central a nível global e aqui também no Brasil.